Depoimento de Moro, nada acrescentou. Fora o São Paulo sepultado, Bolsonaro fica e ponto final. Tenho certeza que esse objetivo será atingido. No final de contas, todos nós queremos, por bem da nossa parte. O Brasil, como todo, reclama, volta ao trabalho. Essa destruição de emprego irresponsável por parte de alguns governadores é inadmissível. O preço vai ser muito alto na frente. Fora o desemprego, miséria, isso não é bom. O país, de forma altiva, vai enfrentar os seus problemas. Sabemos o efeito do vírus, mas, infelizmente, muitos serão infectados e, infelizmente, muitos perderão suas vidas também. Mas é uma realidade que nós temos que enfrentar. Nós podemos fazer com que o efeito colateral do tratamento, do combate ao vírus, seja mais famoso que o próprio vírus. Desde há 50 dias eu venho falando isso. Espera que... O pessoal da Globo vem aqui pra pegar, ele pega o outro e vai lá a besteira. Essa TV, nós temos que ser um outro e mais. TV Globo foi um outro e mais. Estamos falando aqui uma palindestração popular. São pessoas de bem, chefes de família. Aqui do meu lado, aqui, tem um pai e duas crianças. Nós queremos a melhor para o nosso país. Queremos a independência verdadeira dos três poderes. Não apenas uma letra da questão. Não apenas uma letra da questão. Amém.